Esse vídeo foi uma recomendação do Emanuel 44K Ok Ele disse que era pra eu encontrar com ele aqui Tá É o que eu acho É Mostre seu rosto Ok Uou, que tecnológico Hum Deixa eu ver aqui Uou, é o Frank Otto Exatamente como eu combinei com ele Frank Otto, eu já tô indo Tá Ok Olá Amigo Olá Bem, você veio Eu te chamei aqui Porque tem uma coisa muito importante Que provavelmente Se alguém pegar em mãos erradas Isso pode destruir tudo O que você fez Simples O que eu fiz Eu fiz uma poção Que invoca monstros Você quer ver? Sim Só que antes Você tem que tirar Seu chapéu Ok Deixa eu tirar aqui Minha touca Ok Vai ficar aqui Minha touquinha Vamos lá Ok Bem Essa é a tal substância Que eu estava falando Isso aqui É um negócio Que contém Monstros aqui dentro Não monstros E sim DNAs de monstros Alguma coisa Do gênero E bem Isso aqui É isso Não pode cair em mãos erradas Porque se isso aqui derramar Isso aqui vai botar monstros Para spawnarem Por toda a cidade E Por precaução Eu tenho O antídoto Esse frasquinho É o verdadeiro Antídoto Isso aqui Nós poderemos Jogar No chão Que aí Todo efeito Vai começar A funcionar Ok Sim 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 doutor Sim Então Tome Agora É o seu dever Guardar Guardar isso aqui Com o maior cuidado possível E cuidado Para não Para não quebrar E derrubar Viu Ok Eu não vou fazer isso Tá Eu não vou Cadê Tchau 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 Ok É Tem mostrinhos Pequenos aqui Eu acho Que é melhor fugir Ai meu Deus do céu Que complicação Frango Canhoto Eu ouvi um barulho De vidro quebrando Eu não acredito Que você teve a proeza De quebrar o negócio Agora Deixa eu vir aqui E pegar coisas Para nos defender Agora Para a gente poder Nos defender Eu vou vir aqui E pegar algumas armas Para a gente Ok Então Deixa eu vir aqui Rapidinho Aqui achei Ok Ok Aqui está A sua arma Uh Ok Estou pronto E preparado Agora vamos lá Vamos para aquela direção Aquela ali ó Vamos lá Para Eu estou sentindo Eu estou com mau Pressentimento Estou sentindo Que alguma coisa De ruim Pode acontecer A qualquer Momento Espera Cuidado Tem um bicho Atrás de você O que? O que? Não Ah 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 O que? Não Ai Ok Rapaz Você é ruim Primeiro bicho Que aparece Você já é derrubado É Meu amigo Eu sou Eu sou um cientista Não sou um Um aventureiro Que nem você É De qualquer jeito Você está certo Agora Agora Eu vou procurar Sofrimentos Em algum lugar Aqui Deixa eu ver Hum Tô com mau Pressentimento E Ah Senta aqui Monstro Malvado Uou Nossa Esses Frango Canhoto Esses monstros Eles Eles aparecem O tempo Todo A toda hora Eles podem Aparecer A qualquer momento Agora Agora Mesmo Frango Temos que tomar O máximo de cuidado Possível Tipo Pera Ok Não Frango Tem um bicho Atrás de você Sai Ok 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 Eu consegui Te ajudar A derrotar Frango Esses Monstros São muito Fortes São poderosos Demais Eu lembro Que eu já Sobrevivi A um apocalipse Zumbi Foi bem Mais fácil Que esses Monstros Tô passando Muito mais Dificuldade Do que antes A gente Precisa Tomar Alguma medida Que melhore A situação Mais rápido Eu tenho Eu tenho Comida aqui Hum 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 Bom hein Hum Agora eu estou Muito energizado Continua Comだ Sobrevivi Obrigado.